Música Senhoras e passageiros, boa tarde, em nome da Gullvary, a equipe do comandante Frey apresenta as boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 da frota mais moderna do Brasil para o voo Gullvary 1903 com destino a São Paulo. Meu nome é Fernanda Pente, chefe de cabineiro. Ladies and gentlemen, good afternoon on the behalf of Gullvary, Captain Frey and his crew, welcoming aboard the Boeing 737-800, the most modern fleet in Brazil. My name is Fernanda Pente, cabin chief of office flights. This is Gullvary, flight number 1903 to São Paulo. For a decolagem, o encontro de sua poltrona deverá estar na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Em caso de depressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma máscara para liberar o fluxo, coloque-a sobre o nariz e a boca e ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes de emergência ao longo da cabine no teto e no piso indicarão caminho para oito saídas de emergência assim localizadas. Duas portas na parte dianteira, quatro saídas sobre a asa e duas portas na parte traseira. Os cintos devem estar aprivelados sempre que o sinal estiver aceso enquanto permanecerem sentados. Para aprivelar seus cintos de segurança, une as pontas, puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da aprivela. Cartões com instruções de segurança encontram-se nos bolsões das poltronas à sua frente. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas no cartão. Os conjuntos de sobrevivência desta aeronave estão localizados na parte dianteira e traseira. Os assentos e suas poltronas são flutuantes. Em caso de pouso na água, retire-leve para fora da aeronave. Obrigado por voar com o mar e aproveite o voo. Por favor, houve a saída de informações localizada na porta da área. Passez-se e o seatbelt. Plata-se e a seatbelt. Deixe-se e o seatbelt. Passez-se e o seatbelt. Deixe-se e o seu parede. Perfeito, para a porta-se e a porta-se. Existe o seu porto. Use o seu seatbelt. Passez-se e o seu porto. Passez-se e o seu porto. Parabéns-se. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto